O que você acha que é, yo? É isso e uma de chuva, yeah Sente a vibe, yo A inveja é um sentimento muito feio Mete na cabeça que não estou aqui a competir num torneio Não é andar aos empolgões para ver quem chega primeiro Quero ser verdadeiro, é imitar o que vês na TV o dia inteiro Não é por eu ter contrato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu Hip-hop não é a banda sonora de um crime Se pensas que você toga e a pressiona, enganas-te o deprimo Se pensas que vais chamar a atenção, tens que falar mal de mim Enganas-te outra vez porque eu não funciona assim Hip-hop é dar props a quem quer que os mereça Hip-hop ouvir este grande beat a banar a cabeça Breakdance, graffiti, DJ, MC, beatbox, streetwear, rimar no M.A.C A discoteca a deitar fora o people com as mãos no ar O DJ a mixar, a pôr a tropa a dançar Hip-hop, don't stop Casa do Aru, festa é aqui DJ, beatbox, vinto em si Hip-hop sou eu e és tu Pensei que sou o best nível Hip-hop, don't stop Põe as mãos no bar, sento o beat Throw your hands up and move your beat Eu sei sim sou eu e és tu Ayo, ayo hip-hop é a grazosa que me faz andar É o sol lá em cima, a noite é o meu luar É a razão de estarmos aqui Hip-hop é usar um nome que não estava no BI Vestir xl, usar chapéus ao contrário Hip-hop é usar palavras que não vem no dicionário É acordar às tantas para fazer um grande beat É copiar os passos de dança do beat street Dizer o que mais ninguém diz Não ter de mer, mas mesmo assim ser feliz É ouvir um som E ficar tipo em trance Uma definição que não está bem ao nosso alcance É passar numa rua Deixar lá um tag Hip-hop é desafiar o MC que se segue É, modo de vir, a modo de ser, a modo de estar Hip-hop é o que sou e o que sou Vou continuar Ayo, rap, rap, não está Casa do Aru, festa é aqui DJ, beatbox, vinto em si Hip-hop sou eu e és tu Pensei que sou o best Hip-hop é ter direito de discordar do que quiseres E não é mentes em pop só porque falas de mulheres De certa forma, é estar na política Não aceitar tudo calado É desenvolver consciência crítica O som que analisa, critica, contesta Não te esqueças que hip-hop também é festa Ritmo e poesia é o que nos caracteriza E quem não sabe dançar, improvisa Hip-hop, don't stop Traz a tua cru, a festa é aqui DJ, beatbox, vinto em si Hip-hop sou eu e és tu Hip-hop, don't stop Foi as boas no bar, sem tu vir Yeah, roll your hands up Move your feet Voz em si sou eu e és tu Hip-hop, hip-hop, hip-hop Hip-hop, hip-hop, hip-hop Hip-hop não me amende Leal, reza tua cru Veste aqui DJ, beatbox, vinto em si Hip-hop sou eu e és tu Oh! Oh! No oito! Oh! No oito! Oh!